Bom dia, canal Motos e Marcas, novidades você vê primeiro aqui e temos duas, o Allen subiu senhoras e senhores, foi para 400 centímetros cúbicos com preço de 23,800 o tradicional e 24,800 o de lâmpada redonda, ficou muito bonita essa moto vamos alguns dados técnicos, podemos ver a tradicional, bota o selo de motos inédito aí produção vamos agora para alguns dados técnicos, temos uma suspensão invertida com freio a disco, com ABS, margarida temos freio a disco na roda traseira também, podemos ver um banco interiço com bom desnível vamos agora a outra característica, olha esse farol de LED, a moto é toda full LED vamos ver mais à frente ele aceso, agora tem um panorama da balança traseira como temos uma costura de solda toda feita mecanicamente por braço robótico, um motor de dois cilindros dois cilindros, esse motor não é da Senk, ela compra esse motor da Zoyang, é um 400, quatro tempo, dois cilindros refrigeração líquida, desenvolvendo 26,7 cv a 9.000 rpm, 35 Nm a 6.500 rpm, podemos ver um painel de LCD com Bluetooth isso que os sonhos estão vendo, é uma câmera para simplesmente gravar todo o trajeto para ser aproveitado depois, temos um panorama do motor com o slalom protetor em aço, vamos agora para outro, outro dispositivo seria a descarga, uma saída para cada cilindro com uma proteção de aço inox o Allen voltou e ficou bonito, olha o preço aí, R$ 24,800 o IA, essa moto ficou muito bonita, aí temos um panorama, tanto da tradicional, quanto do farol circular vamos para mais uma, olha esse farol aceso e essa cor branca também ficou muito bonita, muito, muito, muito bonita mesmo senhoras e senhores, há rodas de liga leve, freio a disco em ambas as rodas dianteira e traseira um preço muito bom, e os dados da ficha técnica estão aí, quem gostou senhores, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque vem muita, mas muita, muita novidade por aí, obrigado por assistir o vídeo